Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e hoje estou aqui para dar algumas dicas de livros para ler em maratonas literárias. Tem uma coisa que eu adoro participar é de maratonas literárias. Eu não sei se vão surgir muitas maratonas, mas a gente sempre tem essas maratonas tradicionais, como maratona de inverno, maratona de verão, maratona de férias, maratona de muitas coisas, não é mesmo? Então eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu acho que seriam legais. São livros rápidos, curtinhos e com matemática bem divertida e leve para ler em maratonas literárias para dar super certo e não flopar em nenhuma. Então vamos! O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é O Discurso Faça a Boa Arte, do Neil Gaiman. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário e eu adorei esse livro. É um mega curtinho, como vocês podem observar, mas esse é um livro que é aquele livro que é pequeno, mas ele é muito grande, sabe? É um livro que te dá muito ensinamento, ele vai falar sobre trabalho, não só o trabalho do dia a dia, mas o trabalho também dá mente. Então ele é um livro super motivador e eu tenho certeza que numa maratona literária vocês leem esse livro rapidinho, porque eu li em menos de uma hora, eu acho que eu li esse livro. Então tá aí, uma bela dica para vocês colocarem na maratona e não floparem de jeito nenhum. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chubowski. Não sei se é assim que fala, mas agora vai ser assim. Esse é um livro muito fofo, eu acho que eu nunca falei muito dele aqui no canal, mas esse é um livro muito legal e eu adoro esse livro. Eu também vi o filme e eu gostei bastante do filme. A gente vai conhecer a história de Charlie, que está passando por algumas dificuldades na vida dele, só que ele com certeza vai conhecer esses dois amigos que são maravilhosos na vida dele e ele vai começar a perceber o quanto é importante o poder da amizade, o quanto isso pode mudar e nos fazer enfrentar muitas coisas na nossa vida. Então, além de ser um livro super motivador também, é um livro super curtinho e que vai dar super certo na maratona de vocês. A próxima dica que eu tenho para vocês é Desventuras em Série. Eu coloquei aqui o primeiro, porque eu só li o primeiro. Desventuras em Série é um livro super rapidinho, vocês podem observar. Eu li ele em um dia e algumas horas, na realidade. E já tem o seriado, caso vocês também queiram assistir na Netflix. Eu só assisti o primeiro episódio porque eu estou com medo de pegar spoiler. Tudo bem que no primeiro episódio eu já peguei um spoiler, mas não tem problema. Eu vou fingir que eu não vi aquela cena e vou seguir em frente. Vou contar sobre uma família que acabou acontecendo um acidente na casa deles. Essas três crianças acabaram ficando órfãs, só que, incrível que pareça, eles vão ter que conviver, passar a vida deles perto de um tutor que os pais deixaram para ele, que é o Conde Olaf, e ele vai tornar a vida dessas crianças completamente um desastre, total mesmo. E é uma história muito engraçada, na realidade eu achei ela bem divertida. É uma história que é super leve, passa rapidinho. Eu me diverti tanto lendo esse livro que eu não vejo a hora de comprar os outros para poder gostar tanto quanto eu gostei dele. Super cairia bem numa maratona literária. O livro que eu tenho para mostrar para vocês é A Menina Que Colecionava Barboletas, da Bruna Vieira. Eu não sei se vocês gostam da Bruna Vieira, mas eu sou apaixonada pela Bruna Vieira. Quando eu comecei minha vida de leitora, eu lia muitos livros da Bruna Vieira. Eu tenho, acho que todos, tirando A Nova HQ, que saiu, e o último livro, A Trilogia de Volta aos 15. Eu não sei se já saiu esse livro, mas eu pretendo ler porque é um romance, mas eu gostei muito da história. E A Menina Colecionava Barboletas são crônicas da Bruna. Eu vou contar que esse livro, ele é muito lindo, de quando ela foi morar em São Paulo, como ela enfrentou muitas coisas na vida dela. Ele também é um livro todo ilustradinho e, sério, dá para você ler esse livro super rápido. Então, eu super recomendo para vocês. E esse livro aqui, ó, ele está autografado pela Bruna, numa tarde de autógrafos dela, que eu queria conhecer a Bruna. E ela é muito fofa, gente. Ela é muito encantadora. Eu acho que super combina, pelo menos em maratonas literárias, porque você pode ler uma crônica e continuar lendo o livro. Depois, quando você já estiver meio saturado do livro, você pega e lê mais uma crônica e volta para o livro. E assim vai indo. E eu tenho certeza que vai dar super certo na maratonas de vocês. Então, dêem uma oportunidade para a Bruna, que ela é uma escritora maravilhosa. O último, mas não menos importante, eu vou indicar para vocês Dois Garotos Se Beijando, o David Lefton. Esse livro vai falar sobre dois garotos que vai ter um recorde mundial de beijo. Então, eles têm que ficar mais de 48 horas se beijando. Eles vão fazer isso na frente da escola. Vai ser uma coisa estranha para as pessoas. Eles vão acabar sofrendo muito preconceito. Mas esse livro, mais além disso, esse livro é muito inspirador. Então, mostra para vocês como esse nosso preconceito já está chato, já deu, entendeu? A gente está em 2017 e está na hora de sermos pessoas legais e parar com essas coisinhas chatas. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like para mim. Se inscreve no canal aqui embaixo para as próximas novidades. Se você é novo por aqui, seja muito, muito, muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau!